Vamos passar então à entrega das medalhas comemorativas dos 50 anos de inscrição na Ordem dos Advogados, destina-se a distinguir os advogados que tenham exercido a sua profissão durante pelo menos 50 anos, sem punição de caráter disciplinar superior à multa. Vamos então começar por entregar ao Dr. A. Costa e Sá. Dr. Alcides Martins Obrigado. Obrigado. Dr. Amadeus Jata Moraes Obrigado. 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 Dr. Amaro Jorge Obrigado. Dr. Artur Marques Aplausos 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 Doutor Fausto Pereira. Obrigada. Doutor Fernando Souza Magalhães. Doutor Fernando Souza Magalhães. Doutor Francisco Batista. Doutor Fernando Souza Magalhães. Doutor Guilherme Silva. Doutor Fernando Souza Magalhães. Doutor Fernando Souza Magalhães. Doutor J.A. Pinto Ribeiro. Aplausos. Doutor José de Barros. Doutor Luís do Nascimento Ferreira. Doutor Marcos da Silva. Aplausos. 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 Aplausos Doutor Miguel Eiró Aplausos Doutor Nobre Ferreira Aplausos Aplausos Doutor Pedro Samairo Aplausos 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 Doutor Rodrigo Santiago Aplausos 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 Doutor Santos Dias Aplausos 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 Obrigada. Obrigada.